Eu vou mostrar para vocês um estudo feito pela Box 1824, que fala da diferença entre gerações. Por que é importante isso para a gente? Ainda mais quem faz eleição para quem está construindo uma campanha, a gente precisa entender. Porque quando a gente fala de digital, a principal coisa que nós temos que ter em mente, que é o poder que nós temos, é a segmentação. A segmentação é construir uma comunicação um a um. É como você fala, você não pode falar a mesma coisa, a mesma narrativa para o seu neto e a mesma narrativa para a sua avó. São coisas e formas de entender diferentes. Então, o que a gente começa a construir no mundo digital? Essa inteligência de entrega. A gente desenha uma comunicação um a um por cluster, por target e começa a construir cada público de uma forma diferente. E cluster é segmentação de público. São vários tipos de eleitores. Por exemplo, o universitário brasileiro é um cluster. O médico é outro. Os empresários do agronegócio é outro. É a forma de você enxergar tipos de público diferentes e interagir de forma diferente. Porque os interesses são diferentes. É a mesma forma como você fala com o médico do norte e com o médico do sul. Os interesses são completamente diferentes. Porque as realidades de cada região é diferente. E o nosso papel é saber como construir. Isso tanto numa pequena cidade quanto numa grande cidade. Porque esse tipo de públicos, cluster, vocês vão ter e vão encontrar de qualquer forma. Como vocês puderam ver no vídeo, a diferença entre as gerações, tanto Baby Boomers, como geração X, Millennials e agora a geração Z. O que a gente percebe nessas novas gerações como Millennials e geração Z? Que eles precisam de mais profundidade no assunto. O político, o candidato, ele precisa ser mais um provedor de conteúdo qualificado do que só atacar um concorrente. Nós temos um exemplo de aqui de São Paulo, que também faz parte do Renovo, o Vinícius Poit. Que até a gente tem um exemplo do vídeo que ele fez explicando a Previdência, a reforma da Previdência, que até o próprio presidente Jair Bolsonaro publicou em sua rede social. Ou seja, essa nova geração de eleitores, ele quer que o candidato, o político, explique o que vai fazer. Explique como ele vai construir. Faça uma narrativa mais educativa do que só uma política de torcida que a gente vê crescer em alguns certos mercados. O que a gente enxerga nisso agora, nesse novo posicionamento? O que o maior problema do marketing digital é o nome, porque o marketing continua sendo marketing. O que mudou foi a forma de trocar as experiências, a forma de interagir. Antigamente, a gente não conseguia trocar tanta informação com a velocidade que a gente tem. Hoje, não. Você vê como exemplo que nós tivemos da votação da presidência do Senado, onde a força popular fez com que os próprios senadores começaram a fazer o seu voto aberto. Apesar de na legislação não poder, eles votavam e depois eles abriam o voto mostrando em quem eles tinham votado. Ou seja, a gente tem uma opinião pública, agora ganhou poder. Antigamente, ela não tinha. Ela não conseguia construir. A primeira vez que a gente até viu alguma força nisso foi na época do Collor, quando ele sofreu impeachment. E em 2013, quando a gente viu a maior manifestação da história aqui no Brasil, na época do governo Dilma. O poder do marketing digital não está pautado na tecnologia, e sim na integração perfeita com esse novo modelo mental que esses novos eleitores têm, que é um modelo não linear. Ou seja, eles conseguem interagir com vários assuntos ao mesmo tempo e conseguir criar uma narrativa. Então, quando a gente fala de segmentação, não é só de público, mas sim de canal. No Brasil, quando você faz uma campanha presidencial, você usa o Twitter para pautar a imprensa. E você usa o Facebook para a massa. Você usa o Instagram para uma elite mais fechada. E usa o LinkedIn para fazer uma interação maior com os empresários. Apesar do crescimento ter sido enorme em algumas das redes sociais, como o Instagram no Brasil, ainda se há uma diferença muito grande de número de seguidores e de usuários. O terceiro ponto que nós vamos ver é a questão do posicionamento. Eu digo para vocês que isso é o fato mais importante da campanha. Se o teu posicionamento não for forte, a construção da tua imagem não vai performar. A percepção que a gente constrói de um posicionamento é como o público, como os eleitores enxergam você. Não é como você se enxerga. Porque quando você constrói uma narrativa de campanha, se você não sabe construir o que o público enxerga, ele vai ver qualquer informação. E não a que você quer falar. O posicionamento é a essência. A gente não pode criar uma imagem, porque o povo, agora, esse eleitor, ele vai perceber que há uma dissonância cognitiva. E o que é a dissonância cognitiva? É o que você fala, com o que ele entende, não ter integração. Se você fala que você é um cara do povo populista e, de fato, você não é, isso vai fazer com que o teu posicionamento, a tua comunicação não surta o efeito que você desejaria que acontecesse. Um exemplo, nós tivemos, em 2016, a campanha do João Dória em São Paulo, onde ele se posicionava como o trabalhador, já que, através de pesquisas, percebeu-se que ele não era das camadas populares. E esse posicionamento fez com que ele conquistasse a atenção dos eleitores, porque todo mundo trabalha. E ele é um cara que se posiciona como o cara que vai resolver os problemas, que é um técnico, que é um empresário, que tem um posicionamento de construção e fazer a mesma coisa no mundo político. Quando você entra na questão do posicionamento, você tem que entender os gaps. Quando a gente viu a campanha do Obama, ele percebeu que, se ele unisse a população em torno da construção da campanha dele, criando um movimento e não uma campanha política, ele poderia ter uma maior construção da sua campanha. Tanto que é, yes, we can. O que ele falou? Que, sim, nós podemos, juntos, nós vamos construir uma nova narrativa, uma nova campanha, uma nova forma de fazer política, que ele usou a internet para construir. Quando a gente fala de campanhas políticas, a gente tem que construir essa narrativa, porque o digital é a ponta do iceberg. Mas a narrativa, o posicionamento, é que vai fazer a diferença para você construir, se posicionar na campanha e poder conquistar os seus eleitores. Como o caso, na época do Itamar, que ele construiu um novo candidato, que era o FHC, através da economia. Através do plano real, ele construiu e fez uma narrativa de reconstrução do país. E, assim, ele começou a guiar a sua equipe para construir essa narrativa e conquistar os eleitores. Legenda Adriana Zanotto